Os domingos da The Best Beat estão dobados com Flavinho e os barões e garotos de pijama. E neste domingo tem as participações de Gilmelândia, Cartilove e Filomena Bagaceira. Você não pode perder. Neste domingo na The Best Beat tem Flavinho e os barões, garotos de pijama, Gilmelândia, Cartilove e Filomena. E atenção, até as seis e meia da noite mulher não paga. E aí